Bom, eu sou o Silvano Tomás, estamos aqui na Escola de Arte Sofís Tomás Professor Sobrinho, uma escola direcionada para as artes gráficas aqui do Estado do Ceará, e eu estou fazendo parte do curso, eu sou professor do curso de gravura e metal, nós tivemos aí 24 horas de aulas de curso, hoje nós estamos finalizando as impressões das gravuras, um total de 15 alunos, todos com um trabalho excelente, os trabalhos de gravação que ficaram muito bons, a escola trabalha com as artes gráficas, desde a serigrafia, a xilogravura, a mitografia, a gravura em metal, tem outras áreas também que ela faz de restauro, restauração, e trabalha com artesanato, em couro, bordado, então a Escola de Arte Ofício trabalha em várias temáticas, que é um curso bastante interessante, e os alunos que estão fazendo esse curso, eles já passaram por várias etapas, então é um curso de 120 horas aulas, o aluno sai daqui realmente entendendo como é a parte de gravura. Esse é o processo que já está feito, os trabalhos na água forte e água tinta, as gravuras já foram impressas, com os trabalhos dos alunos, e cada um ficou até mais que eu lembro, e esse trabalho aí ficou muito profundo, e parabéns a todos os alunos, eu acho que é isso aí, agora é dar procedimento ao trabalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto